Se o meu amor não volta Se o meu amor não volta Eu volto em seu lugar Não sofro mais por amor Nunca mais eu vou chorar Remédio pra solidão É outro amor no lugar Não sofro mais por amor Nunca mais eu vou chorar Remédio pra solidão É outro amor no lugar Se o meu amor não volta Eu volto em seu lugar Se o meu amor não volta Eu volto em seu lugar Não sofro mais por amor Nunca mais eu vou chorar Remédio pra solidão É outro amor no lugar É outro amor no lugar Não sofro mais por amor Nunca mais eu vou chorar Remédio pra solidão É outro amor no lugar Se o meu amor não volta Se o meu amor não volta Eu volto em seu lugar Eu volto em seu lugar Se o meu amor não volta É outro amor no lugar É outro amor no lugar Não sofro mais por amor Nunca mais eu vou chorar Remédio pra solidão É outro amor no lugar É outro amor no lugar